Hoje a Gislaine comemora as vitórias no desenvolvimento da filha Larissa, de 17 anos, que tem transtorno do espectro autista. Mas no passado não foi bem assim. Com a falta de um debate maior sobre o tema e a dificuldade do diagnóstico pelos médicos, ela contou com a ajuda da internet para identificar o autismo da filha, ainda criança. Ela chegou pra mim e eu fui brincar com ela e já não olhava pra mim, entendeu? Daí eu fiquei muito triste, falei, eu achei que ela não gostasse de mim. E fui, joguei no Google na época e perguntei assim, falei, a minha filha não me olha. Daí eu vi um, o que eu achei na época foi um, como é que fala? Um desenhinho, né? Da turma da Mônica, do anjinho, falando que, sobre o autismo, por cima assim. Daí eu fiquei em choque, chorei bastante e fui depois no médico, né? Só que daí, como ela tinha bastante crise, que começou a ter também depois de epilepsia, a gente não sabia o que que era. Daí foram vários exames, muitas coisas. E um dos desafios enfrentados por mãe e filha foi encarar o transporte público. A Gislaine lembra que, por falta de informação, as pessoas não sabiam que a Larissa tinha autismo e questionavam se ela precisava do assento prioritário. Eu fui meio que coagida por uma senhora de idade. Aí eu saí com os meus filhos do assento de preferencial de tosos, porque ela queria sentar. Sendo que eu tinha um neném, que era o meu filho caçula. Dois nenéns, né? Dois nenéns. E um filho mais velho, que tinha acho que 10 anos, pra ajudar com toda aquela questão. E ela também tinha epilepsia. Então, que também são uma questão de doenças invisíveis. Para evitar situações como é que a Gislaine enfrentou com a filha, um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal vai incluir os autistas em assentos preferenciais no transporte coletivo. Com a medida, os ônibus de São José dos Campos vão contar com adesivos do símbolo do TEA, como que já existem para idosos e pessoas com deficiência. O projeto foi proposto pela Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo. Essa foi uma das demandas que nós recebemos sobre a questão da mobilidade. urbana, que os ônibus, eles têm toda já a identificação, e é por lei, né? De algum dos assentos especiais. Aqueles que, como idoso, pessoa com deficiência. Só que, assim como os direitos deles, por lei, são conquistados ali, também o símbolo do autista é por lei. Tanto lei municipal nossa aqui, né? Que a gente coloca esse símbolo junto a esses outros, ao assento que tem, que já oferece o direito aos outros já conquistados, né? A idoso, a pessoa com deficiência, gestante. E a colocação também ajuda numa questão de conscientização. É muito importante quando a gente faz essa inclusão, além de fazer essa inclusão, faz um trabalho de conscientização a todas as pessoas sobre o autista. O vereador Marcão da Academia reforça que o projeto de lei aprovado, além de garantir a acessibilidade, vem para ajudar na conscientização, já que as pessoas vão buscar saber mais sobre o que significa o laço do autismo e, assim, romper as barreiras do preconceito. É uma forma de conscientização a todos ali que identificar que aquele local ali é um local que também o autista tem o seu direito, o seu direito conquistado por lei. Porque é bem difícil você identificar um autista, né? Até pelos seus caracteres não é tão fácil assim. E quando você tem um assento e você vai começar a perceber, né? Que ali tem uma pessoa também que pode ser uma pessoa com autismo. Além dos pais, as entidades da cidade também comemoram a conquista. A médica Camila Calaur, da Associação Té Amigos, de São José dos Campos, reforça que a lei aprovada na Câmara atende a população de autistas que só aumenta, público que está presente em todos os espaços da sociedade, inclusive no transporte público. A identificação dessa lei é importante, porque o autista não tem uma cara, ele não tem uma característica física, ele não tem uma característica específica que você bate o olho e identifica. Então, muitas vezes, as pessoas não têm esse conhecimento, né? Sabe que aqui a fila, o assento no ônibus é para a prioridade. Mas lembra do idoso, lembra da gestante e esquece das outras prioridades. Então, na hora que a gente identifica, a gente facilita e a gente divulga a informação. E para pais de pessoas com transtorno do espectro autista, como a Gislaine, o desafio é a inclusão no futuro. Garantir à Larissa o direito de prioridade no transporte é mais um passo para a autonomia da filha. Toda mãe e pai de pessoa com deficiência, a gente sonha com a independência do filho. Não só de um filho assim, mas com certeza, né? Que é mais difícil. É um público que vem aumentando de quantidade e é um público que precisa de muito amparo de políticas públicas, tanto com relação à parte de educação, quanto com relação à parte de saúde. justamente para, de todas essas formas, eles irem tendo as intervenções necessárias e buscando cada vez mais a autonomia e independência deles para viver na sociedade.